Sempre tem um que conhece o outro, que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não parar por aí o que chegou pra mim Ele precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou Mas sempre tem um moral, que enxergou o assunto Será melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas sempre tem um moral, que enxergou o assunto Será melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não parar por aí o que chegou pra mim Ele precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou E mais sempre tem um moral, que enxergou o assunto Será melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo E mais sempre tem um moral, que enxergou o assunto Será melhor não vacilou, porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas sempre tem um moral Mas sempre tem um valor tranq質ado Essa pecada é mereça Minha juro narragula E mais sempre tem um dedo Que é me nước Mãe interestingly tem um medo Obrigado.